Vamos conversar sobre duas abordagens a respeito do capitalismo que estão confundindo um pouco a cabeça das pessoas hoje em dia, e eu estou te falando isso por conta dos e-mails que eu tenho recebido, comentando as estratégias, as atitudes da esquerda no atual momento brasileiro. Veja, eu vou lembrar vocês a seguinte coisa, eu fiz vários vídeos sobre mais-valia, então eu não vou retomar o conceito aqui, eu vou só lembrar vocês que é o seguinte, o capitalismo ele quer levar a mais-valia à condição de reprodução do capital, essa é a função dele. Bem, como é que nós tentamos amenizar essa situação e como é que hoje essa situação se verifica? Eu acho que esse é um ponto fundamental para esclarecer a atuação das esquerdas, porque veja, muita gente sabe que nós vivemos no capitalismo financeiro e que ele é a ponta da situação capitalista hoje, mas muita gente não sabe, na hora de pensar a mais-valia, como que essa mais-valia é expropriada, porque muita gente acredita que ela é expropriada só na condição do chão de fábrica ou no chão das empresas, e não é bem assim que as coisas funcionam hoje em dia. Veja, nós temos que pensar duas outras situações, uma coisa é a relação entre o trabalhador assalariado e a fábrica, aí se dá uma mais-valia que é expropriada. Todavia, qual a relação nossa com o aparato industrial hoje? Qualquer um de nós sabe que todas as indústrias, independentemente se elas vão bem ou vão mal, se o país está numa situação ruim ou boa, as indústrias estão diminuindo o número de trabalhadores, a tecnologia está avançando e elas precisam de menos trabalhadores para operar as máquinas, portanto elas potencializam a mais-valia, você diminui o número de horas que você precisa para fazer o mesmo produto, só que você também diminui o número de trabalhadores que você precisa para operar as máquinas, dado que você tem máquinas que operam máquinas. O resultado é que você tem uma dispensa do trabalho e uma desimportância do trabalho, de um lado, e de outro lado você tem o aparecimento de uma classe de burgueses que são acionistas e que não precisam mais operar no sistema das indústrias, porque eles se deslocaram para os bancos. Então a mais-valia é expropriada como? Além do chão de fábrica, ela é expropriada pela luta política de quem controla o Estado, porque é o Estado que vai fazer com que existam duas situações complicadas aí. Uma, ele é um Estado provedor. Em qualquer país que nós estivermos, há um mínimo de Estado providência, há um mínimo de welfare state, de Estado do bem-estar social. Então o que que fazem os setores em luta para se apropriar do Estado? Por que eles querem se apropriar do Estado? Porque o comando político vai determinar para onde é que é carregado esse aparato público de benefício ou de chamado salário indireto. Por exemplo, você pode ganhar, não muito no seu emprego, mas você pode viver num país onde você tem escola pública boa, uma assistência de saúde boa, gratuita, escola pública gratuita, um serviço social que atenda você para diversas coisas, um aparato de seguro para sua casa, etc., que pode ser repartido com o bem público, então isso é salário indireto. Quem controlar o Estado controla esse salário indireto. Só que você tem uma terceira fonte ainda, que depende também do sistema econômico e que também enriquece ou empobrece a população, que é um terceiro tipo de fonte de extração de mais-valia. Qual? O aparato de controle dos juros, que também vem do Estado. E esse aparato de controle dos juros tem a ver com a dívida pública desses países, que tem a ver com os seus impostos. Se você paga mais ou paga menos, esses impostos são carreados ou não para o pagamento dessa dívida. Que muitas vezes são mecanismos pelos quais você paga, mas o benefício não vai para você. vai para a dívida, que não raro é uma maneira de você enxugar a sobra de caixa de bancos. Ou então de favorecer o quê? O capital financeiro, que é um capital onde a bolsa de valores é um setor muito representativo da jogatina que se faz com esta parte dos impostos que são deslocados, ou que deixam de ser pagos. Ou então o dinheiro carreado do setor do Estado de bem-estar social para o pagamento da dívida. E de novo você tem, portanto, um carreamento para o setor bancário. Ou chamado setor intermediário. Porque esse setor bancário também pode ser um setor intermediário. ele pode fazer serviços para o Estado e cobrar. De modo que uma luta da esquerda numa situação atual, ela não é uma luta mais entre o trabalhador e o empresário, ou o trabalhador e o industrial. Você tem o quê? Você tem um deslocamento do trabalhador pelo controle do Estado para que o Estado de bem-estar social não se perca em outras funções que não o bem-estar social da maioria. E um outro controle na luta pelo Estado é porque o Estado determina, através de regras políticas, os juros e também para onde vão os impostos e que tipo de dívida se faz ou não se faz. Então, aí também é outra luta. Então, veja que a luta para que a mais-valia não vá embora e ela retorne de certa maneira em termos de socialização da riqueza ou, pelo menos, de uma certa riqueza passa agora também por você controlar o Estado para manter o Estado de bem-estar social e para ampliá-lo e para ter o controle dos mecanismos financeiros que são ou de pagamento de dívida ou de geração de dívida de dívida pública e também em relação aos juros que se paga desta dívida e para todo mundo. Até porque, né? Essas taxas de juros também são taxas de juros que incidem sobre a sua própria dívida ou seja, a dívida que todos nós temos com os nossos cartões. Basicamente. Fora qualquer outra dívida que a gente faça a gente tem as dívidas dos cartões porque abriu-se o plano do crediário no mundo todo. Então, isso é determinado pelo Estado. Então, a luta política pela mais-valia é uma luta direta com o patrão mas agora ela é uma luta muito maior em relação ao controle do Estado. Então, ela é uma luta necessariamente política. Percebe? Não é que eu vou formar partidos políticos agora de esquerda para proteger o trabalhador de fábrica. Agora eu formo partidos políticos de esquerda para proteger o trabalhador de fábrica sabendo que ele não é mais maioria mas sabendo que uma parte da população depende do welfare state ou seja, dos serviços sociais do Estado que incide muito sobre as mulheres e sobre as crianças previdência e também o controle do partido de esquerda pelo Estado na hora de ele circunscrever os juros. Então, o partido de esquerda parece perder as suas bases mas na verdade ele aumenta as bases. Ele parece perder a capacidade de ser um partido de trabalhadores mas ele aumenta a base se ele ampliar a ideia de que o controle pelo Estado é um controle para a maioria da população. principalmente se ele vai manter a escola pública o serviço de saúde e da previdência e se ele vai por outro lado poder ter uma política de juros que não arrebentem não só com as empresas mas que não arrebentem com ele pessoa física que está todo dia com o cartãozinho passando essas maquininhas por aí e que agora já não é mais uma questão de 70% da população mas 80% a 90% no mundo todo lembrando que essa situação só foi possível porque desde 1970 o dinheiro virou um dinheiro magnético e sem lastro então você tem aí a perda do lastro os Estados Unidos não dependem mais do padrão ouro e emitem moeda mas depois você tem o dinheiro magnético que pode transacionar com facilidade perdendo pátria e tendo uma uma condição volátil muito maior para se deslocar então o juros se torna aí um elemento central de luta política pelo controle dele tanto a luta política é necessariamente uma luta pelo Estado não só uma luta pelo governo uma luta pelo Estado uma luta pelo Estado e nessas horas é preciso perceber que não existe neoliberalismo no sentido dito mas num outro sentido neoliberalismo aí implica numa política de direção dos juros e do benefício do Estado mas não implica naquilo que muitos neoliberais dizem que é retirar o Estado dele regra a vida não ele passa a regra muito mais o problema é que ele regra em função de certos setores e não de outros ou seja o Estado mínimo é uma mentira ele é mínimo em relação a algumas coisas e máximo em outras por exemplo o nosso Estado é máximo nas circunstâncias da dívida porque ele contrai dívida ele regula a taxa de juros e ele impõe para nós uma regra bancária que nos faz devedores cada dia mais se vocês perceberem isso gente vocês percebem perfeitamente como que modifica a característica do partido de esquerda como que ele ganha amplitude e necessidade de existir e como que isso a percepção disso pelos próprios militantes do partido de esquerda não está claro mais para eles eles ainda pensam segundo o modelo Fabril esse é um dado vocês podem ampliar isso que eu estou falando se vocês se dedicarem a ler claro o livro todo do Dalbor que é A Era do Capital Improdutivo principalmente nas páginas 182 183 que aqui no meu livro pertencem ao capítulo 11 a procura de rumos caminhos e descaminhos é onde o Dalbor começa a discutir como é que se faz a luta pela mais-valia hoje esse livrinho bom mas isso define o que? isso define uma plataforma de tipo social-democrata que me parece que é a posição do Dalbor agora há um outro entendimento que não é contrário a esse mas define uma posição não necessariamente social-democrata por quê? porque a análise é muito parecida muda qual detalhe e agora eu estou falando deste livro aqui o governo do homem endividado o governo do homem endividado do Maurício Lazzarato no governo do homem endividado na página 135 ele lembra a seguinte coisa ele lembra a seguinte coisa olha só ele lembra de uma situação que a gente tem que ter em mente que é que primeiro esse capitalismo financeiro ele não é uma uma situação de desvio do capitalismo não é que o capitalismo tem que ser industrial e produtivo e de repente ele se desvia e vira capitalismo e produtivo nananina nessa avaliação dele e que tem a ver com a avaliação do Marx a do Dalbor também mas no outro sentido que tem a ver com a avaliação do Marx o capitalismo financeiro é a realização plena do capitalismo ou seja o capitalismo industrial e comercial eles fazem uma coisa que não completa não realiza a função do capitalismo quem realiza a função do capitalismo é o capitalismo financeiro porque finalmente o objetivo do capital que é reproduzir a si mesmo da maneira mais abstrata possível finalmente se concretiza o que é a maneira mais abstrata possível é quando você não tem mais que produzir mercadoria para produzir capital é quando você pode produzir o capital pelo capital ou seja dinheiro gerando dinheiro aí sim você tem uma situação abstrata e o capitalismo se realiza porque a função do capitalismo é esta é fazer com que o capital encontre um lugar onde ele se reproduz a si mesmo sem passar por nenhum condicionante histórico ou seja sem passar por homens pessoas mercadorias produtos e na hora que ele se realiza na hora que ele se realiza é que você começa a entender que que a função do capitalismo é o acumular o acumular o capital nessa hora é a hora que ele acumula mais e ele acumula sem condicionantes de modo que você pode gerar aí aquele dinheiro que molda toda a sociedade porque agora você não produz mais valores dado que você não tem que produzir mercadorias você continua produzindo a essência do capitalismo que é produzir valor o que que é o valor o valor é a quantidade de trabalho que você dispende em cada um dos seus produtos mais o que mas voltado para que para o acúmulo de consumo e quanto mais a situação for abstrata ou seja quanto mais você não precisar do próprio produto mas você puder induzir o consumo por conta da do próprio fetiche do dinheiro e não mais da mercadoria você achar que você pode você ser conquistado pelo dinheiro no sentido do fetiche do dinheiro ou seja o dinheiro cria vida e diz pra você olha o mundo de possibilidades que você tem se você estiver ao meu lado isso é o fetiche por quê? porque você tem um número de possibilidades restrito você pode ser rico e ter 10 carros mas você não vai usar os 10 carros então é o fetiche o dinheiro cria uma situação de infinita possibilidade mas você não é uma pessoa que pode exercer infinitas possibilidades você vai exercer só finitas então você confere a ele um poder de vida de comando sobre você não é mais a mercadoria que está comandando é o dinheiro que está te comandando e o que é o dinheiro? o mero número a mera quantia numeral que você tem lá numa conta ou que você deveria ter daí a obsessão pelo cartão de crédito que abre pra você um dinheiro sempre disponível contanto que você paga em juros que é sempre maior do que aquilo que você vai realizar com o dinheiro mas se é assim como é que faz pra você manter o valor? é aí que a teoria marginalista se dá mal porque a teoria marginalista vem com aquele papinho do copo d'água da lei de Pareto os caras pensam que é o Mises que criou mas a lei de Pareto a lei de Pareto é aquela ideia de que o copo cheio d'água não tem valor por ele tem valor pela sua sede um copo com pouca d'água com pouco de água pode valer mais do que um copo cheio de água por conta de que sua sede é maior então depende da sua sede se você tiver pouca água mas uma sede que aumenta pronto você tem mais valor essa é a teoria marginalista mas vejam só ela não trabalha com o elemento central do capitalismo que é a indução de demanda feita pelo dinheiro quando você bebe um copo d'água você satisfez a sua sede então o copo d'água perdeu o valor para você segundo a teoria marginalista segundo a lei de Pareto mas no capitalismo isso não funciona desta maneira por quê? porque o dinheiro induz ao consumo ele induz primeiro você aplicar nele para ter mais e depois ele induz toda a sua subjetividade aos desejos mil de modo que você é capaz de beber não dois copos d'água porque eles matam a sede mas aí o capitalismo diz para você você não tem que beber água o gostoso é beber coca-cola e coca-cola você não bebe uma você nunca mata a sede com coca-cola pelo contrário você bebe uma você bebe duas você bebe três quanto mais você bebe mais você quer e assim todo o capitalismo funciona assim com indução de demanda daí o marketing e daí o poder do dinheiro fetichizado sobre você porque ele induz a sua subjetividade a ser uma subjetividade desejante então não vai ter copo d'água mais ninguém vai oferecer copo d'água para você vai se oferecer para você alguma coisa que você não para de querer de modo que você vai passar esse cartãozinho e maquininha sem parar nunca vai ter fim o seu consumo de modo que o seu consumo também não precisa ser o consumo de mercadorias ou de produtos pode ser simplesmente o consumo pelo consumo o próprio consumo de você investir o seu dinheiro e fazer ele crescer para realizar o que? desejos políticos por exemplo de ter poder dizendo que tem dinheiro esta indução do consumo essa indução do consumo que na verdade é a indução do desejo pelo dinheiro é o fetiche da mercadoria passado agora como o fetiche do dinheiro de modo que um número e não uma mercadoria passa a comandar você e você fica com compulsão não para comprar mas para gastar a compulsão não é para comprar é para gastar você precisa gastar você precisa ir no shopping e ficar rodando e gastando isso te alivia isso te sacia mas ao mesmo tempo não te sacia porque no dia seguinte você quer voltar e fazer a mesma coisa ou seja o capitalismo trabalha com um sistema viciante para tudo de modo que tudo que o dinheiro te oferece fica viciante e nenhum marqueteiro do mundo vai inventar coisas que não sejam viciantes porque senão ele perde emprego se você entender esse mecanismo agora por essa outra explicação você vai ver que a luta social democrata para devolver a sua mais-valia é inglória porque ela não vai conseguir fazer com que você não entre nessa espiral de gasto e por mais que abaixe o seu juro mais você vai aumentar a compra de modo que mesmo nos países onde o juro é baixo o nível de gasto é tão viciante quanto e a perpetuação do capitalismo se dá nesse sentido é o que você pode ver na 135 desse outro livrinho se você tiver essas duas coisas aqui na mão já abre bem as suas perspectivas de entender esse mundinho que você está vivendo aqui isso pode deixar você mais infeliz mas aí para você não ficar infeliz eu conto uma piadinha para você por exemplo a que eu recebi agora há pouco que a namorada do Lula disse Lula livre não acabou nós vamos casar sem graça né tudo bem estou perdoado daqui a pouco eu volto eu volto eu volto